Vou jogar mais um pouquinho, eu fiz aquela parte do restauration, então virei vampiro, então já estou com o necromage ativado, já posso me curar então, certo? Sim, agora você quer o poke alteration, podemos, alteration está em conta, alteration está zerado, velho Fica complicado assim, fica, conjurei o estupa rápido, o poke poke pode botar para legendário, posso E aí estupa de novo, entende? E aí estupendo, eu sugiro ir lá em algumas horas e ver o que nos espera dentro Uhum Tu compra, mulher Vire de costa, pra tu ver o get away from you Vire de costa, pra tu ver o get away from you É sempre em colégio, eu posso, certamente, compartilhar um pouco, não? Caramba, que saco O colégio vai estar aqui, eu posso, certamente, compartilhar um pouco, não? Estou chatinho Estou chatinho O que você vê? Cuidado Ah, eu posso, certamente, compartilhar um pouco, não? Talvez Mas um minuto, tenho que fazer isso mais uns 20 minutos Ou menos Ou menos Outro? Eu, certamente, compartilhar um pouco, não sei? Pique-poque, como é que está? Pique-poque... 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 Level 25, está legal... Você quer... Flametronaut... Você quer... Upar mais um pouquinho... Mas eu preciso... Não, não fecha a estrela para lá... Para pegar aquela outra... Por que você não perde mais, não é isso? Não, eu acho que não perde mais não... E aí, Elisa... Isso aqui é um tom... Eu posso dizer que você está acreditando... Pois é... Claro... Não se preocupe... O dinheiro tem... Oito... Não se preocupe... Não se preocupe... Vamos até lá... A gente se cura... Do... Do... Meu nome... Para segurar de que, meu irmão... Do... Vampirismo... E... Partimos para... Partimos para... Bastante comida aqui para o Lobinho... E... Pegamos o... Certo... From a gestão depassão... Olha... Um... Um. 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 Quem bate mais ainda é a Lubisão de Mulher, né? É, menor, bate mais Agora não, filha Agora o papai tá transmitindo aqui no Youtube Transmitindo? É Transmitindo o que no Youtube? Isso aqui, o jogo, ao vivo Não é mais famoso? Preciso ser famoso pra transmitir, não Mas por que você tá transmitindo um vídeo no Youtube? Será que eu sei gamer? Não, meu amor, é porque depois eu quero assistir Pra eu me lembrar das coisas que eu tô fazendo, entendeu? Vai ler, olha lá O papai vai descer pra jogar tênis também Ok Eu estou procurando É um novo museu, parece que é só Vamos lá Vamos lá É um novo meme Agora é um os alterations o 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 1, 2, 3, vai ser o que? 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 1, 3, vai ser o que? 1, 2, 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 vai ser o que? Let's keep moving. I'm not going to... Yes. The coward must have lost the place down. Use your charge damage. Chase him. Berserk rage. E vamos... Começar a brincadeira. I'm not going to hide. I'm not going to hide. Why didn't you get up? We see her. I'm not going.. Let's go. Let's go out. I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die. Let's run. I'm not going to die. This is more than I'm going to die. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não faz tanta diferença não... Também não... O animal pegou umas 100 de lá, esse aí... É... E é só um. Só mais do mesmo. Que é isso? Você é louca? Tem mão. Bora, boy. Caramba, que bugada é essa? Ok. Tem um mais ali logo. Uhum. Tem alguém ali? Ah, dá pra... Impressão tua. Mais alguém? Acho que agora acabou. Acabou só a última sala. Vamos voltar. Tá... Tá, tá. Tudo morto. E consumido. Aqui também. Ok. 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 4 E aí E aí E aí E aí E aí Ah, do outro. Ah, do outro. Vamos lá. Sim, eu estou usando isso porque fica como se estivesse consumindo de novo o coração do ser humano aqui, do ser humaninho, quando você usa magia reis examen em qualquer um e aí você vai evoluindo os percos de werewolf mais rápido. Não sei lá se eu peguei ali no chão, mas peguei alguma coisa antes da falha metida. Máste, ui. Junip Berries. Nordic Barnacle. E aí? 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 Tudo bem? Tudo bem? Mas não há nada. A importância de onde? E aí? E aí? E aí? E aí garotão. Smithing... Eita! Não acredito. Tu tá jogando... Se não ser a 60Hz, né? Por isso que tá essa loucura voando um negócio pra tudo que é lado. É... Tudo bem que elas são. Se lembrar de botar 60Hz depois. É... Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.